Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora dos protestos enormes que estão acontecendo na França porque o Macron resolveu tomar uma medida com relação às aposentadorias lá na França. É um problema sério essa questão da aposentadoria. É o que eu falo, o que esperar quando o Estado resolve gerenciar qualquer coisa? Vai dar problema, né? Vamos entender o que está acontecendo lá na França e o que pode ter de repercussão disso aí no curto ou no médio prazo. Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, duas picanhas numa moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu lá na França? A França já está há algum tempo discutindo uma reforma da Previdência, similar àquela que Bolsonaro fez aqui no Brasil, que inclui justamente aumentar a idade mínima de aposentadoria. Isso é uma coisa que não tem muito como fugir, infelizmente. Por quê? Como vocês sabem, a aposentadoria é uma espécie de seguro. Como é que funciona a aposentadoria? Você paga todo mês uma quantia, guarda uma quantia todo mês, para quando chegar numa idade avançada, todos nós vamos chegar numa idade que a gente não consegue mais trabalhar com a mesma desenvoltura, com a mesma capacidade, então você quer ficar mais tranquilo, sem trabalhar, e aí você vai usufruir daquele dinheiro que você juntou durante a vida, durante a sua velhice. A grande questão é a seguinte, é que você não sabe quanto tempo você vai viver, então corre o risco de você ter juntado uma dinheirama e morrer logo depois de aposentado, e aí você juntou dinheiro à toa, ou corre o risco de você viver demais e acabar com o seu dinheiro. Então como é que você faz? É um sistema de Previdência, é um seguro de grupo. Um monte de gente faz isso junto, por quê? Porque estatisticamente as pessoas, algumas vão morrer cedo, aí as outras vão viver demais, no final a coisa se equilibra e você consegue pagar todo mundo até o final da vida uma renda para a pessoa poder ter uma velhice digna. Isso é um sistema de Previdência. Pode ser feito de forma privada perfeitamente, aliás, os melhores sistemas de Previdência são privados no final das contas. Só que em determinado momento, muitos governos resolveram tomar para si esse tipo de coisa. Não, o governo vai fazer a Previdência. E por que o governo gosta de fazer esse tipo de coisa? Porque é dinheiro de graça, se as pessoas estão juntando dinheiro para a velhice, está ficando parado aquele dinheiro ali. Olha só que beleza, a gente pode torrar essa grana que o pessoal está juntando agora, porque vai ter governo daqui lá na frente. Lá na frente a gente pega o dinheiro das novas pessoas que estão pagando a aposentadoria para bancar a aposentadoria de quem é mais velho. Ganhamos dinheiro de graça. Olha que maravilha. Foi isso que pensaram todos os governos do mundo e fizeram besteira. Por quê? Porque começa muito bem isso daí quando você tem uma pirâmide populacional com muitos jovens e poucos velhos. O que está acontecendo no mundo agora? As pessoas estão vivendo mais tempo e estão tendo menos filhos. Então você tem menos jovens e cada vez gente mais velha. Então o sistema quebrou. A verdade é essa. Todo o sistema de Previdência do mundo, particularmente o do Brasil, é um esquema de pirâmide quebrado. Não é apenas um esquema de pirâmide. É um esquema de pirâmide que já quebrou. Mas é lógico, o governo não vai aceitar esse negócio, não vai aceitar o prejuízo, não quer aceitar esse tipo de coisa. Então ele tem que fazer mudanças no sistema. É verdade que é bem previsível essa questão de você aumentar a idade de aposentadoria. É a resposta lógica. Como as pessoas estão vivendo mais, e a verdade é que sim, as pessoas estão vivendo mais, chegam a uma idade mais avançada ainda, com capacidades cognitivas significativas. Foi época que uma pessoa de 50 anos era velha e coisa e tal. Ou talvez, eu estou com 54, mas enfim, não tem mais isso. Você trabalha tranquilo até os 70 anos hoje em dia, se você quiser. Se você não quiser, não tem jeito. Se não quiser, você acaba aposentando com 30 anos, como tem alguns deputados fazendo por aí. Enfim, a saída desse pessoal é justamente aumentar a idade de aposentadoria. Foi o que foi feito aqui no Brasil. Bolsonaro explicou a coisa, fez a reforma, não teve problema, foi passado e coisa e tal. Lá na França, o Macron está tentando fazer a mesma coisa, mas vocês sabem, a França sempre foi um lugar em que o pessoal gosta muito de viver as custas do Estado, esquece que o Estado vive a custa de todo mundo. Se você acha que o socialismo aqui no Brasil é terrível, na França é pior ainda, o pessoal lá é muito sócia. Então, começaram a reclamar da coisa e o Macron não conseguia provar essa mudança. É uma mudança pequena, é passar de 62 anos de idade para 64 anos de idade a idade mínima de aposentadoria. Então, o Macron não conseguia passar isso na Assembleia porque não tinha votos, os deputados não queriam votar nisso daí, porque senão eles perdiam votos dos eleitores na próxima legislação. Então, o que o Macron fez? O Macron, espertamente, já está no segundo turno dele. Então, a gente já sabe que ele não vai se reeleger novamente lá na frente. Então, o que ele fez? Ele usou um dispositivo da Constituição lá da França que permite ele aprovar essa coisa sem a necessidade do Congresso. É verdade que esse mesmo dispositivo é uma espécie de medida provisória que ele fez lá. Esse mesmo dispositivo permite que a Assembleia derrube essa decisão. Então, a Assembleia poderia se reunir e derrubar essa decisão, mas veja, a Assembleia sabe que é necessária essa reforma. Os deputados não queriam votar porque ficavam com medo dos eleitores responsabilizarem ele pela coisa. Mas agora o pessoal não conseguia organizar para derrubar a medida do Macron, porque eles sabem que é necessário esse tipo de coisa. E daí estão chamando o Macron de ditador e coisa e tal. E o Macron é um palhaço mesmo, acho um idiota completo. É um cara que adora usar essa coisa de clima para sacanear o Brasil, sendo que não tem nenhuma base nisso daí. Enfim, quero mais é que o Macron se ferre mesmo, mas a verdade é a seguinte, estou chamando ele de ditador e não é bem assim, porque o Congresso poderia derrubar essa decisão dele e não vão derrubar. Eles sabem que isso é necessário no final das contas. Mas está tendo muito protesto por lá. Se você for aqui no Twitter, você vai ver muita imagem de lá. Parece que está tendo também uma greve de lixeiros e coisa e tal. Isso de vez em quando tem aqui no Rio de Janeiro, realmente é um nojo, fica um monte de lixo na rua. Enfim, faz parte de viver em sociedade. E aqui estão os protestos lá, a polícia revidando alguns protestos e coisa e tal. Agora, o que eu acho engraçado dessa história é o pessoal falando, está vendo? Na Rússia não tem isso. A Rússia é uma democracia. Não, meu amigo, a Rússia não tem isso porque lá na Rússia o pessoal que faz esse tipo de coisa é preso por 15 anos. Foi a pena que o Putin colocou para quem questionar a guerra na Ucrânia. Se você lembrar, nos primeiros dias da guerra, teve um monte de protestos na Rússia. O Putin prendeu a galera toda. Lá é uma ditadura, lá é um autoritarismo enorme. Isso daqui não é autoritarismo porque as pessoas estão lá protestando. não estão conseguindo protestar. Bem ou mal, estão conseguindo. É verdade. Então, são protestos muito violentos. Não há previsão de uma solução para esse tipo de coisa. Como eu disse, não vejo muita razão nesses protestos, nisso daí. É lógico, o povo lá francês está injuriado com isso. Mas a verdade é que isso é inevitável, tal que eu falo. À medida que a expectativa de vida aumenta, não tem como manter o sistema da previdência equilibrado sem aumentar a idade mínima. O grande erro dessa história toda foi justamente você ter confiado a sua aposentadoria ao governo. Esse é que é o erro. Governo não se confia. Governo é um bando de ladrões. Não se faz coisa séria. Governo é incompetente demais para lidar com coisa tão séria como a previdência das pessoas. Enfim, só para confirmar, também na Grécia está tendo grandes protestos lá. Recentemente teve um trem que descarrilou lá e acabou gerando muitas mortes e coisa e tal. Estavam criticando muito isso. Mas é mais do que isso, é também uma sensação de que a economia está indo ruim na Grécia e coisa e tal. O pessoal está fazendo muitos protestos por lá também. Pois é, certamente é um problema para o seu Macron esse negócio, mas a verdade é que achar que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia e supremacia da Rússia, meu amigo. A França já está tendo protestos há um tempão dos coletes amarelos. Isso aqui é relativamente comum na França, não é também uma coisa tão catastrófica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.